Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que até há poucos anos a Águia de Ponelli habitava esta área protegida? A Águia de Ponelli utilizava as arribas marítimas da costa deste parque natural como local de umidificação. Esta Águia é uma ave rapina de grande dimensão que se identifica sobretudo pelo ventre branco, contrastando com as asas mais escuras. Os adultos possuem uma mancha branca no dorso. Alimenta-se de pequenos mamíferos e aves e normalmente caça aos pares. E tu, sabias que esta Águia é uma ave rara?